Após o empate contra o Vila Nova no último sábado, o Guarani agora dá início à preparação para um dos duelos mais importantes desta reta final de competição. Contra o líder Vitória, o Bugri tem a oportunidade de encostar na liderança e se firmar por mais uma rodada no G4. É parabenizar o grupo de atletas pela entrega, pela dedicação. Não é fácil você sair de um revés, de um campo encharcado, mas nos mantemos organizados e conseguimos ser premiados com esse ponto. Como eu falei, agora é descansar, preparar bem a semana, temos mais uma guerra, mais uma batalha para jogar lá contra o Vitória no domingo. Então é preparar bem, para chegar bem preparado, fazer mais um grande jogo e sair de lá com o nosso objetivo alcançado. Sem nenhuma vitória das equipes que estão no G4, a 31ª rodada deixou a briga pelo acesso à 1ª Divisão ainda mais embolada. Na próxima rodada, o 7º colocado, Criciúma, pode ultrapassar até mesmo o Juventude e assumir a 3ª colocação. E para o Guarani, o empate contra o Vila Nova impediu que na próxima rodada a equipe pudesse assumir a liderança. Com 54 pontos na tabela, o Bugri pode chegar somente aos 57, um a menos que o Vitória. No entanto, para o treinador, o empate não foi de todo mal. Após sair atrás do placar, a equipe conseguiu se ajustar e garantir o ponto dentro de casa nos minutos finais. Parabenizar o grupo de atletas por ter entendido, por ter nos ouvido também no intervalo e ter conseguido e ter lutado até o final pelo resultado de vitória. Infelizmente não veio, mas comemorar o empate também pela circunstância, fazer o gol no termo da partida. Mantivemos a distância de um concorrente direto, então é valorizar, como diz o Sr. Sérgio, essa competição, o ponto é ouro. Então, nas circunstâncias, a gente tem que valorizar, agora é preparar a semana para fazer um grande jogo lá contra o Vitória e sair de lá com o nosso objetivo alcançado, que é a vitória. E para a próxima rodada, Louser vive a expectativa de poder contar com o Bruno José. O atacante sentiu dores no final da segunda etapa e precisou ser substituído. Além do camisa 17, o treinador também espera pelo retorno de Alan Santos. Por conta de uma lesão na panturrilha, o zagueiro desfalcou o Bugri nas duas últimas rodadas. E relatou que estava dando um choque no pé dele, devido à pancada lá, de fato sim. Mas agora é aguardar a recuperação dele, quando nos representarmos, para saber de fato qual a gravidade. Esperamos que não seja nada de grave, que ele possa treinar junto conosco ao longo da semana, para poder estar em campo novamente nos ajudando, como vem ajudando no decorrer dessa competição. O Alan tem passado, tem evoluído o quadro dele, diariamente é questão de dose e resposta, então a gente tem ouvido, lógico que tem um protocolo a ser seguido. Se o Bruno José não jogar, quem é que joga no lugar dele? Essa é a pergunta do milhão. Essa é a pergunta do milhão. Pode ser que o Matheus jogue, né? Como é que chama o menino que fez o gol? Matheus, né? Cabeça? Cabeça. Quem que fez o gol? Pablo Tomás. Isso. Pablo Tomás. Pode ser esse. O Regis não acredito. E o Isaac, hein? Cadê o Isaac, hein? É boa pergunta, mas eu acho que Isaac não. Só se inverteu o Burninho de lado. Ô Batista, a gente precisa debruçar um pouquinho no elenco para ter essa resposta. Como é que chama aquele menino? Desculpa, senhora. Não é uma resposta fácil de ter, não. É o Araújo e o Lucas Silva. Esse sumiu também, né? Pode ser essa a opção, hein? Mas nesse momento ele tem... Eu acho que joga o Pablo Tomás, velho. Moleque entrou bem pra caramba, marcou o gol. Marcou o gol, ele foi o herói. O Guarani ia perdendo a partida, não fosse a cabeçada. Aliás, ele é um cara de área. Você pega, ele veio lá do Operário de Varza Grande. Marcou muitos gols. Então, se o Bruno José não tiver condições de jogar, coloca ele que ele vai resolver. Mas aí, precisa fazer uma análise tática. Pablo Tomás. A característica não é igual ao do Bruno José. Você tem que fazer uma análise tática, senão você tem que desmontar a sua plataforma, que está dando certo. Põe o outro pra fazer. Tem que colocar... O jogador que marca gol tem que jogar, ué. Põe o outro pra fazer lá a função. Ele pensa que ele está na Copa de 70. E ninguém marcava ninguém. Estou tirando o mérito do Brasil. É, por isso que o futebol está... O Batista... A sair um gol é um sufoco terrível. Por isso que precisa pensar mais. É, pensar mais. Você tem que... E você vai inventar... Só tem uma razão de ser o futebol. Marcar gols. Aí os caras treinam o time, preparam o time, põem o jogador pra não tomar. Aí fica aquele rame-rame, né? Aquele negócio modorrento, macambuso. Surumbático, capiongo. Capiongo. Porque ninguém tem coragem de colocar o time pra jogar, pô. Vai ver lá o jogo lá. Bahia e Goiás. Capiongo. Que espetáculo sensacional aquele. Ah, você gosta? Claro que eu gosto. Os goleiros que se lasquem, né? Se tivesse... Os goleiros que se lasquem, né? Se tivessem todos à disposição, você escalaria Bruno José e Délique nesse time titular do Guarani? Claro que escalaria. Ah, tá bom que você escalaria. Claro que escalaria. Eles já sabem o que eu vou falar na contra-argumentação. Não é assim, cara. Não é só colocar o cara que faz gol. Bruno Mendes, você queria dizer. É, Bruno. Se colocar Bruno Mendes e colocar Délique junto nesse time encaixado do Guarani, ele... Essa resposta não é tão óbvia como o senhor tá colocando. Pode até ser que o Pablo jogue. Legal. Não sou contra. Mas tem mais gente aí que faz uma característica parecida do que faz o Bruno José. Então, por isso que eu tô perguntando. Porque esse menino aí que fez o gol, ele não tem característica do Bruno José. E olha pra você ver como taticamente o Bruno José é importante. Cara diária. Você tem razão no que você falou. Só que como é que é beleza? Aí como é que você vai pegar um cara diária pra ficar fazendo a recomposição que faz o Bruno José? Que ajuda em alguns momentos, duas linhas de quatro, ele é o homem da marcação lá pelo lado direito. Então, como é que você vai fazer? Você vai colocar... É a mesma coisa que você pegar o Bruno Mendes. Eu vou estar... Ó, tô dando um exemplo, hein? E colocar o Bruno... Mas o Bruno Mendes faz gol. Então, entra no lugar do Bruno José aí e põe o Bruno Mendes pra correr atrás de lateral. Pra ajudar o Diogo Matheus lá. Então, é essas situações da plataforma que você precisa ter. Então, quem que é um jogador que tem no elenco, que tem característica parecida e que pode fazer essa função do Bruno José? Ah, sabe o que pode acontecer? Lucas. Ou, como é que chama lá? É Lucas. Sabe o que pode acontecer? Ele inverte o Bruninho de lado e põe o Isaac de começo. É, mas aí o Isaac... É, aí tem que ser por dentro, né? Porque o Bruninho vem por dentro, sim. O Isaac tá numa péssima fase. Olha, vai enfrentar o Vitória no Barradão. Você jogou lá. Você sabe o inferno lá. O bicho não morre nunca. Aí vai enfrentar o... O Batista. Vai enfrentar o Vitória no Barradão. Líder da competição. Líder da competição. Líder da competição. Que vem de uma derrota. Vamos marcar. Vamos ter que marcar. E que vem de uma derrota. Põe o cara que marca gol. O cara que mete a bola na rede. O Vitória vem de uma derrota. Vai, vai. Espreme o Vitória. Vai pra dentro do Vitória. Marca dois, três gols. Quero ver que vai precisar de alguém. Tem que recompor. Pô, essa conversa. É essa mentalidade que arrebenta com o futebol, pô. E o pior é que os treinadores seguem isso aí. Mas não é. Não é os treinadores. Ah, pelo amor de Deus. Todos os treinadores estão errados. Só ele que tá certo. Entendi. Tá louco. Não, não. Tem que marcar. Vamos recompor. Esse jogador não recompõe. Pô, não foi isso que trouxe o futebol brasileiro nesse estágio de pentacampeão do mundo. O que trouxe o futebol brasileiro até aqui que encantou o mundo é ousadia, qualidade técnica, triangulação. É jogador indo pra cima do adversário. Mas se você não marcar, você não ganha. Tudo isso que você falou é verdade. Você lembra do vôleibol no Maracanã, Luciano do Vale, do Bernard sacando jornada nas estrelas? Você lembra disso? Eu lembro. O vôleibol mudou até a regra de lá pra cá. Nessa época eu não era nem nascido ainda. Então, cara, o futebol mudou. Sonho, sonho é só pra você. O futebol mudou. Tô fazendo aniversário hoje, então já tá ficando ainda mais experiente. Isso aí, Batista. Isso aí.